Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal Hoje eu vou estar trazendo aqui uma convidada muito especial, a Tatiana Martinelli que vai estar apresentando para vocês o negócio rural da propriedade dela Gostou? Então não esqueça de deixar seu like e inscrever-se Pessoal, para quem quiser estar acompanhando esse trabalho mais de perto vocês podem estar seguindo a Tatiana lá no Instagram e também no TikTok Eu vou estar deixando o link aqui na descrição e vamos lá conhecer Bom dia, me chamo Tatiana Martinelli e eu sou sericicultora O que é a sericicultura? É a produção do bicho da seda Esse aqui já é o casulo formado Quando, depois dos tratos, tudo ele produz essa seda aqui O bichinho, vou pegar um aqui para vocês ver Esse é o bichinho da seda Olha Eles chegam bem pequenininho, do tamanho de um grão de arroz para a gente Um pouquinho maior que um grão de arroz E a gente vai tratando nessas camas aqui com a folha de amora Eles só comem folha de amora, nada mais Outra coisa que a gente faz aqui no barracão é desinfetar com cal Porque o cal serve para secar essas folhas, esses restinhos de folhas que sobram na cama E para desinfetar, não dá doença nem fermentação Depois de alguns dias deles comendo, eles têm as dormidas deles Eles dormem, depois comem de novo E com 20 dias, eles começam a produção dos casulos E daí a gente abaixa esses bosques aqui em cima da cama E o sentido deles é subir, então cada um caça a sua casinha Esse é o casulo, já pronto Depois dessa etapa, a gente passa na máquina Para a retirada, retirada desses casulos das cartelas E a gente vende para a Bratac A Bratac que nos fornece o bichinho Eles têm barracões próprios para a produção E daí eles nos fornecem os bichinhos E a venda também do casulo, a gente vende para eles Como eu falei para vocês, o bicho da seda, ele só se alimenta de amora Aqui na nossa área, eu tenho um alqueiro de amora plantado Ela produz três caixas nessa etapa que a gente está Porque ela ainda está nova, eu tenho pouco tempo de produção Tem só um ano que a gente está com a produção Ela precisa de uma terra adubada, estercada Tudo bem certinho para ela vir cada vez melhor Aqui, com três caixas, você produz nesse alqueiro E conforme vai passando o tempo, você produz quatro E vai produzir até cinco Porque o meu barracão aqui é para cinco caixas Então com esse mesmo alqueiro de amora Eu vou conseguir produzir essas cinco caixas Só que como eu falei para vocês, ela precisa de uma adubação Uma coisa muito correta Cada caixa, o que a gente fala de caixa, são os bichinhos Uma caixa de bicho vem em média de 33 a 38 mil bichos Aqui estamos produzindo três caixas no momento A venda do bichinho, como eu falei já, é para abratar Que vendemos por quilo Por quilo, a gente vai retirar, né? E vai ser pesado lá para eles Vai chegar lá, vai ter uma seleção Sobre o teor da seda, a qualidade, como que está os bichinhos Porque a seda precisa estar não só perfeita por fora Como ela precisa estar com um tamanho bom Uma qualidade boa de seda Um casulo desse tem em média 1.300 metros de fio de seda Então é um tamanho bem grande Então a gente vende por quilo O quilo, como eu falei, varia muito da qualidade do produto Que você está fornecendo Mas varia, vamos por assim, de 20 a 25 reais Mais uma bonificação pela qualidade do seu produto Então uma caixa de bicho, ela te dá em torno de 700 a 1.500 reais Outra coisa que eu não falei no vídeo Sobre a manutenção do barracão A gente é feito uma lavagem completa dele com cal O maior, o produto que a gente usa aqui é o cal Tanto na lavagem, como para jogar na cama Porque vai sobrando umas folhinhas, né? Então esse cal que a gente joga é o cal hidratado Para ele não queimar os bichinhos Não faz mal, eles não morrem, não sufocam, não faz nada A produção do bicho da seda Eu falo que ela é muito boa para o pequeno produtor Porque com um pouco, uma área pequena Igual aqui a minha É um alqueiro só de amora plantada Você precisa de um alqueiro de terra E um espaço para a construção do barracão O meu barracão aqui, como eu falei para vocês Que é 5 caixas Ele é 27 por 11 Então ele é muito bom para o pequeno produtor Porque com uma área pequena Você consegue mexer com a produção E você pode ainda mexer com uma vaquinha de leite Você pode mexer com abelhas Igual o meu sítio que tem um matinho aqui no fundo Então ele complementa a renda do pequeno produtor Você tem uma galinha, você tem um porco E é um trabalho que você trabalha sempre dentro do barracão Os cortes da amora é feito na parte da manhã Ainda com um orvalho para poder manter ela o dia todo Que você faz corte uma, no máximo duas vezes por dia Dependendo do tamanho da sua produção Então para o pequeno produtor é uma renda maravilhosa Porque dá uma renda boa Por caixa, igual aqui o meu 3 caixas De 700 a 1.500 reais por caixa Então dá uma renda E é mensal É todo mês 20 dias para a produção do casulo Mais 5 dias para a secagem Daí já vai para a venda Com 30 dias você já está com novos bichinhos de novo dentro do seu barracão Então é um ciclo mensal Então é uma produção muito boa para o pequeno produtor E aí, gostaram? Caso vocês tenham interesse de estar acompanhando esse trabalho mais de perto Eu vou estar deixando o link na descrição Tanto do TikTok quanto do Instagram dela Um grande abraço e até os próximos vídeos Um grande abraço e até os próximos vídeos